Fala pessoal, sou o Gabriel, sejam muito bem-vindos a Meio Musical.com Hoje eu vou responder a dúvida do nosso amigo Caetano Carreiro Carreiro Ele fez um comentário no meu vídeo configurando vários microfones É um vídeo que eu fiz especial sobre aquele software de gravação Reaper Excelente software, muito bom, sempre utilizo E ele falou o seguinte Opa, tudo bem? Parabéns pelo trabalho Então, ligamos o condensador na entrada 1 E temos a ligar o Phantom Power Para quem não sabe, o Phantom Power é um alimentador para microfones condensadores E é necessário para você fazer ele funcionar No canal 2 E o mic não condensador, dá problema? Usá-lo simultaneamente, ou seja, gravando violão com dois microfones Sendo um condensador e outro não Sem problema nenhum, eu faço isso várias vezes nas minhas gravações Utilizo um mic condensador e um mic normal Você vai plugar isso na sua Fast Track E quando ligar o Phantom Power, vai alimentar os dois normalmente Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida E queiram que eu faça um vídeo sobre isso Postem nos comentários, não só desse vídeo, mas de outros vídeos também Eu tenho sempre feito esses vídeos de resposta com os alunos Que têm as perguntas mais pertinentes Que eu acredito que seja a dúvida de muita gente É legal também vocês darem uma olhada na playlist Sobre o Reaper, o software de gravação Que é muito bom E sobre o review de equipamentos Eu tenho uma playlist bem bacana sobre isso Eu vou deixar nos cards, tá certo? Eu fico por aqui Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Grande abraço e até a próxima Valeu! Obrigado Obrigado E aí